Olá, beleza? Tudo bom? Então, vou tentar levar pra vocês hoje aqui uma música em homenagem a Dolores ou Riordan, do The Cranberries né, que morreu recentemente então quero fazer aí minha homenagem a ela, né, e espero que todos curtem aí, beleza? Vamos lá, galera, então Another passing slowly Jogging slowly taken And violence There's such silence Who are we mistaken? But you see It's not me It's not my family In your head In your head They are fighting With their tanks In their bombs In their bombs In their guns In your head In your head They are crying In your head In your head Zombie 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 What's in your head? In your head Zombie 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 When violence calls such a silence We must be mistaken In the same old time since 1916 In your head, in your head They were fighting With their tanks and their bombs In their bonds, in their lands In your head, in your head In your head, in your head Zombie, zombie, zombie Watching your head, in your head Zombie, zombie, zombie In your head, in your head Isso aí pessoal, melhorzinho que a gente faz aí pra vocês curtirem Hoje em homenagem a Dolores, que você foi aí, grande banda Que eu curti pra caramba, muitas músicas dele, zombie Outras músicas também, vocês também, acredito que devem ter curtido Um abraço, uma pequena homenagem aí pra Dolores ou Riordan do The Cranberries Valeu galera